bom olá pessoal bem vindo do dan robinson de maná já sabe já deixa aquele lequezinho no vídeo aqui tá e vamos ver aqui gente eu estou aqui na conta na conta baby teno na maestria zero e é uma dúvida que eu tinha será que o maestria zero pode comprar coisas no barão será que o maestria zero pode fazer as coisas então vamos dar uma olhadinha gente olha que interessante aqui ó tá eu tenho já tem algumas coisinhas a conta na maestria zero e que acontece muito as frames que eu posso fazer tá é só interessante eu posso usar o atlas pra pra mim posso usar interessante tá olá posso usar o naros não tá pedindo mais tira melhor nem o aivara legal né ó nem o neza nem a nix tá já fiz eu já fiz também por essa conta aqui eu já fiz o rino e no prime aqui ó e eu tenho um bp do rino né que vai acontecer gente tá pronto também tá que o que vai acontecer se eu não tenho ducati nesse caso gente é nesse caso que eu não tenho como passar nada pra ninguém tá não tenho troca de fazer nada aí eu vou vender os os personagens prime porque eu posso fazer um tá então falar onde o barulho veio alertinha aqui em cima jornadas aqui em cima alerta eventos alerta aqui ó alerta está primeiro a primeira vez em primeira visita da conta bebendo no barulho vamos ver tudo que é cidade tudo ele pode conseguir lá eu acho que eu acho que a compra nesse caso aqui do bebendo é a conta que pode salvar ele viu porque assim o que está me mantendo aqui é fazendo night wave certo muitas coisas do night wave e vamos ver aqui os os mod que o barulho tem né ó pts aqui ó o que é interessante ó aqui ó night wave ó tá tem poucas coisas eu posso fazer ó tá vendo aqui ó incursão ainda não consigo fazer mas tô fazendo ó e peguei ontem o reator coloquei lá no rino tá vendo aproveitando gente pegando um monte de formas na praga sei lá vamos lá ver nosso querido barulho que você tem já tá rapaz ele tá chegando aqui depois eu mostro depois o bebendo apresentar pra vocês como ficou a conta vamos ver o que o barulho lembra né pra isso a conta aqui tudo é novo cadê cadê o pessoal tá chegando o bebendo maestria zero cadê você barão é a primeira visitinha do barulho vamos ver vamos lá né gente vamos ver o que temos aqui bom interessante o que é isso aqui é uma decoração meu bebendo pode decorar as coisinhas dele é legal interessante já bonitinha vai dentro do kate que temos aqui ó rifle ali é eu vou precisar comprar mas armos colosivo gente um colosivo ao esse isso é legal para fazer lá com ator elefantes é interessante interessante vale a pena a um brasão não não é feio mas tudo bem joão joão eu preciso desse aqui já tô recebendo bem isso aqui ó eita aí joão joão zambrando zambrando né que isso aqui esse aqui quando ficou um esse que comprar é legal é bom eu vou comprar um desse aqui a conta com a conta bebe vizinha a esse aqui eu vou ter que comprar né rapaz eu tenho que abrir muito eu vou ter que abrir muita coisa aqui viu esse eu vou ter que comprar também é legal de corte interessante também de corte ó como corpo que temos aqui é uma decoração pedestal tá eu não vou por ele porque eu tenho um milhão e meio né comprar um desse aqui fica mais pobre que para imaginar o ornamento passar também mas quem tem que goste né beleza a isso aqui isso aqui é um visual só um na 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 no o palete de cores eu deixo acabar bonitinho eu não tenho nada né vou ter que comprar para essa conta aqui né não é não é aquela cor que eu queria mas já tem vermelhinho do sangue do a skin vou passar quem gostar é legal tá aqui porque tem maestria tá compra pra quem só quer maestria só não vou comprar porque essa conta que eu não vou subir maestria independente isso aqui que é isso aqui é uma skin no facão eu acho bonita essa skin sabia eu achei bonita eu achei bonita essa skin o que mais temos aqui temos pra chamar ó isso aqui gente é pra chamar os anuca que você faz você compra um desse aqui com os amigos é um detalhe ó é caro o que você faz pega o seu amigo tem quatro pessoas e compra cada um ou dois que tinha nunca tem umas armas que só vem com ele tá tem outra maneira também mas aqui é mais fácil beleza temos também aqui umas decorações pra perna um bebê é mas aqui ainda pra você já tá muito além você tem esse é muito pobrinho isso assim por enquanto mas ele vai decorar um pouquinho né mas aqui tem um peitoral é que é muito ducati né por enquanto não tem tanto ducati assim tá bom outra o conjunto de pernas tal beleza é cada um é um preço né bastão aqui a skin skin bastão por enquanto vou passar que mais temos aqui se andando essa se andando aqui é coisinha feia viu eu olho aqui pra isso que é uma casca de barata melhor não o pé de cortina velha sei lá só que sei lá que isso aqui só que parece aqui quando você vai daqueles que ele gosta que lava carro né que ele lava rápido tem aquelas que eu gosto para não um respingado nos clientes é isso daí pegaram a lona lá e tacar ali pau ai cobrou zinho maduro cobrou zinho vai ficar bonitinho ai rapaz gostei disso aqui cara gostei disso aqui eu gostei disso daqui achei interessante achei interessante achei bonita achei bonita é bonita é bonita a conta do bebê temo com a 6 ducati vou ter cabelinho aqui pra caramba meu deus tá aqui nós temos aqui não isso aqui não isso aqui pela moridão né gente não compra isso aqui né isso aqui é porcaria vai roubar roubar e inários areia de inários a maestria precisa a maestria fica então tá beleza esse bar veio fraco gente o que valeu a pena aqui ó o jolt beleza vale a pena vou ter que comprar esse aqui é interessante mas também não é o converte coletável de munição é isso aqui eu acho que é isso meu esse bar aqui veio rapaz é veio vou confessar tá porcaria vai fazer o que né bom vamos ver agora se funciona aqui comprar as coisinhas para o ducati eu sei se eu falo dama e pelo amor de deus não faça isso gente mas é o seguinte tem ó pensa bem atenção que eu vou falar não faça isso deixa eu ver se posso fazer isso tá seguinte presta bem atenção eu vou fazer uma coisa aqui que é um crime se fazer tá mas aqui para mim não importa porque na conta baby isso aqui tá vendo aqui olha só rindo prime mas para caramba dano pangolin prime não posso usar não posso usar que mais a base não posso usar também é mais se eu não vou poder usar olha só com a explotina a que mais a nix vou manter a tirava eu posso usar não posso usar nem isso aqui gente que tô fazendo aqui não faça isso em casa tá eu não sei se eu vou tirar porque eu não lembro se eu posso usar acho que não eu vou manter aqui que eu não lembro a acreditar as duas é vai as duas que mais isso que vai também ali quando também vai isso aqui eu vou deixar os personagens tá o que acontece pretensão na conta baby certo essa continha aqui eu não vou eu não consigo ter troca nem vender nada pra ninguém então infelizmente nosso rino prime vai dizer adeus não dá o rino prime não o rino prime não eu já fiz eu já fiz o meu atenção eu já fiz o meu rino prime show tô com ele certo agora o resto não é o resto o resto vai ter o rino aqui vai para o resto só tem isso do rino é felizmente rino você junto com o apagolim gente aqui vai pra tina imagina que o rino prime daqui daqui seis meses vai tá valendo 6 meses vai valer aí muito para a tina e eu preciso investir mais ah tá tá eu tinha pego três ontem mas ontem eu tava querendo montar uma anix e acabei não pegando mais rino mas vai dizer tchau bom estamos aqui vamos ver nossa primeira venda com o motor do coração isso gente não faça isso que vale muito eu tenho platinho aqui tá eu tô atacando em pau porque eu essa conta aqui estamos ali com que vendeu tudo só sobrou o que só sobrou o pessoal coisa aqui ó tá eu vou deixar os personagens aqui porque eu quero fazer eles bom vamos lá o nosso baby não vai fazer o que vai vir aqui não faça isso em casa não use esse vídeo como referência para vender itens beleza jolt eu quero e eu quero isso aqui também ó tá mas eu tenho que fazer o ducati falou gente aproveitado aí façam aí as suas compras tá tem coisa assim esse barulho é ruimzinho mas pelo menos aqui o baby tem vai ficar feliz porque está com um modzinho bom vou comprar algumas coisinha para ele aqui falou gente então espero que você gostou do vídeo compre mas lembre não venda o rino prime como eu fiz preste atenção não venda as coisas sem consultar olha lá quanto vale tá então coisinha bacaninha eu comprei aqui porque o seguinte ó aqui são as armas depois eu vou mostrar as armas que estou fazendo aqui para a continha do teno aqui olha só jolt elétrico legal 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 a radiação aumentou mais aqui ainda vou aqui ó aumentar aqui meu aqui você não tem ideia que eu tenho que fazer tudo na manhinha porque é a pobreza aqui rapaz é nossa violia contra viena dos dois mil e setembro é bem assim tem que fazer as coisas tudo pensado nessa conta aqui mas ficou legal tá vou fazer um corrosivo aqui elétrico elétrico que tem um corrosivo aqui vai ser legal vai ser mais interessante vou fazer um corrosivo aqui tirar isso aqui eu tenho eu tenho que pegar os modzinho aqui falou gente até aproximar deixa o like no vídeo já aproveita que a conta do bebê tendo ó e bebê tendo de olho em você rapaz é rapaz eu entendo ó gente aproveitando que vocês estão aqui tá deixa o like no vídeo deixa o like no vídeo e tudo vai ficar muito bem também ó ó deixa de like no vídeo e você vai acordar e aproveitando também meus amigos meus amigos aqui ó o que tá até aqui agora né se você presta o comercial não posso esquecer a unista no comercial se você quiser ajudar o canal tá lembrando aqui ó deixa eu mandar um abraço pessoal aqui aqui ó tá opa se você quiser ajudar o canal com pics será muito bem-vindo tá a gente vai finalizar o que o mês de agosto tá então agradecer a todo mundo que participou aqui vou entrar com a pelícia novinha aí pra quem tá ajudando aí foi o top pics foi a bianca o fabrício o alberto sequeira o aturo manovais leonardo e renato falou e a gente vai entrar aqui no próximo vídeo com o pics de setembro que é onde está mantendo o canal funcionando falou gente brigadão aí até agora quem ficou até aqui pela paciência e fique com deus até mais tchau deixa o like e o bebê tendo agradece tchau